Além dos pontos que não expiram, o cartão Latam Pass Black oferece muitas vantagens interessantes. Para conhecer mais detalhes, é só assistir a gente até o final do vídeo. Ele é um produto do Itaú Mastercard que entrega todos os benefícios da versão Black. Isso permite que você tenha algumas regalias, como ficar na sala VIP do aeroporto de Guarulhos. Além disso, ter acessos a seguros e assistências para viagens, concierges e afins. Quando falamos sobre pontuação, a cada 1 dólar gasto no Brasil, você acumula 2 pontos e meio no Latam Pass. Se a compra for feita no exterior, essa pontuação sobe para 3 pontos e meio. Fora o programa de ponto, o cartão Latam Pass Black também te dá acesso à sala VIP Latam. Além de 6 cupons de upgrade de cabine por ano, você pode comprar em até 10 vezes sem juros passagens aéreas da Latam. Apesar dos benefícios, o cartão cobra uma anuidade bastante alta. No entanto, você pode diminuir esse valor gastando no mínimo R$ 20 mil por fatura. Caso você consiga manter esse valor nos 3 primeiros meses, você ganha 20 mil pontos bônus. Consumo a partir de R$ 10 mil por fatura tem 50% de desconto no valor da anuidade. A gente sabe que é um valor bem alto, além das taxas do crédito rotativo que são bem caras. Antes de solicitar o seu, veja se o investimento valerá a pena. Caso contrário, sugerimos que você solicite a versão Gold ou Platinum do cartão. Para solicitar o seu, é só ir no site do Itaú. Lá você vai preencher um pequeno formulário. Depois disso, é só esperar 45 dias para que o banco possa analisar a sua proposta. Ficou com alguma dúvida? Chama a gente nas redes sociais ou em nosso canal do YouTube. Nós descomplicamos os bancos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho